E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribasulo HD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 50, top 10 ABCs, todo dia vídeo novo aqui no canal Ribasulo HD, só que é o seguinte né rapazadinha, bora lá reagir o que eu tô fazendo, hora demais, bora, 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 bora. Não vou ser não arruma nada comigo, eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Treque. É o João Pedro Treque, só que calma aqui, o Breno os cobra, você é o João Pedro Treque, ô Tric, só que eu não importa porque eu faço minha manobra, você falou mano, até que eu mudei, sabe que o Jaguim agora sempre é um freguês, parou de batalhar e eu continuei, é pra fazer tudo aquilo que você não fez. O que eu não fiz, levanta guarulhos, levanta os amigos e levanta a minha game TBDA, ITF, MS, eu tenho tudo aquilo que cê não tem Meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz Sabe porque os freestyle e eu os vemos, sabe qual a diferença pra mim entre eu e você, eu se inspirei o Breno E o Breno se tirou o jota quando chegou e quando não tinha um rival Quando entrou nas batalhas de dupla a gente se trombava, quando trombava até no individual O que eu tenho que você não tem, calma camarada que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos que eu não tenho, mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredito em mim E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Zota, eu acreditei no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima, sem você sair do esculacho Eu sou um navio, eu não exclui ser âncara, porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo E não, isso seja necessário Às vezes quem tá comigo também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou até de barras e barras Calma que eu mato o JP contra o Breno, você é barras e barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé O que é da Nestlé? Ou, é um jogo tipo Gário com Canucano Eu sou Mário, pronca não, eu preferi ser o Will e o Wolf O Breno vai pra mim ser idiota No primeiro parte falou que ele faz manobra Joinhas e joinhas, eu trouxe a manobra Oh, 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 oh Muito obrigado aí, Norte, mas agora é sem corte, essa é a final Você sabe que nós já chegou pra matar e o bagulho aqui é sensacional Trombar um parceiro que eu sei que também tem um potencial Só que, mano, você sabe que eu vim fazer minha missão e o bagulho aqui É, sem passar mal, porque não tem dia a gente desliza Enquanto ele fala, rouba sua brisa, gostando pra você, mano, que eu tenho as cartas E analisa o jogo, porque eu sei que você também gosta de jogar Mas, meu parceiro, aqui não adianta, porque nessa banca eu vim te desbancar Pete do louco, porque quando ela voltar na sua mão você vai querer enverar Mas, meu parceiro, sabe que aqui não adianta você temperar Porque o bagulho é louco, pai, eu tenho duas opções, só o meu escolho Você pode pagar de pá com a sua panela, que eu tenho um molho Você disse que minha missão era morrer E aí você disse que ia matar e ia ser você Por isso, parceiro, eu vou te matar E se minha missão é morrer, é a primeira que eu vou falhar Desculpa te dizer, você desacredita até do gente E por isso, mano, eu te mato, né gente, né gente Se liga que cê apanha magrão, pode rir Rima no desastre de sabão Apoia no meu perdão Se for, eu tô pegando aqui, você é um batilão Ele falou até que te espanca a minha banca Por isso, agora, mano, vejo que seu cu tranca Porque eu sou tranca-rua e eu sou mais esperto E na banca, aposto no preto que é tudo certo Batalha da Norte, modo desafio Mas não me sinto desafiada Até porque é nós que começa Já que vocês têm medo de dar a cara a tapa Tá tranquilo, eu vou doar aqui Eu não me dar sítio no mapa Você me encara, mas eu não tenho medo Até porque tem cara de malvada Realmente não é desafio Eles resolveu desafiar a gente Só que aqui na frente não importa Porque pra mim cês nem é um oponente Porque na verdade sabe que eu mato Na verdade é rima que eu bato Eu não vejo como oponente Porque o freestylismo de vocês é fraco Da hora mesmo eu te falo Agora que cê não sabe de improvisação Supremo é a cima que eu mando Porque o seu nível sempre tá no chão Acha que é bom? Cê rebolado eu te falo Agora não é Billy Bombão Cê não é Billy a cabeça de masca Eu te masco e cê fica no chão É Billy Bombão Realmente a rima é encaminha Porque na verdade vocês não é bomba Na minha frente cês tá só biribinha Demorou, demorou aí Satisfação, certo Norte? É assim, ó Falou que minha rima vai ficar no chão Esse papo é de vacilão Eu vou mandando meu verso e o responsa Certeza que eu vou mandando a convenção É que eu tô tipo deitado no chão Que a rima verdadeira Mas não é porque eu caí na guerra É que eu tava mirando deitado nessa trincheira Claro que ele não é Billy Bombão Até porque é sensacional Fute falou que nós é birimbi Eu tô mais para rojão de natal Vocês não tá entendendo? Vocês querem expor ao ridículo? A gente não é MC Ainda bem que isso é recíproco Agora eu mando a proposta Eu sou homem que atira pela frente Eu sou cara que atira pelas costas Por isso eu vou te mandando Agora a Lili nunca vai ter resposta Então não é biribinha soltar o rojão Porque na quebrada chegou aquilo que a gente gosta Chegou aquilo que a gente gosta É desse jeitão Porque agora cês vai ter que segurar a resposta Desse jeitão Cês ainda vem falar que nós é birimbia Você tão mais chato que o menor estourando bomba Na casa da vizinha Ai, 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 ai Vamos, irmão Batalha de sangue Tem o ataque e resposta Então procure sua morada Porque a minha tá nas costas Tá entendendo? Minha morada, mano, tá aqui Porque minha morada é batalha É o casco e a mente do MC Tá entendendo? Construtivo Então melhor você responder Pois quando eu abra minha boca Eu te procuro Cê vai se esconder? Não Tô na sua frente mandando Mano, a rima que é a verdadeira Você achou que eu ia correr Só que eu falei pra você Que eu não tô brincadeira É sua mochila nas costas E agora você já vem frisa Meu parceiro, seu túmulo Vai ser logo essa caixa de pizza Ele quer pagar que é o ator Ele quer ser o personagem Só que aqui em cima você ultrapassou Mano, você errou a sua contagem Por isso mesmo eles querem pagar Que é a tartaruga ninja Quatro mano que eu corto em oito Pedaço e enterro na caixa de pizza Sem maldade ver não finja Ele falou que o nosso túmulo É a caixa de pizza Não tem problema Eu não me engano Tô disposto a morrer Dentro daquilo que amo Mas essa é a nossa diferença Por isso o Big Mike É mais do que cê pensa Morre pelo que ama Odeia quem tá na frente Fazendo o que eu amo Que eu vou viver pra sempre Vai viver e morrer igual Tarcísio Falou de pizza Rimas hoje é rodízio Mas cês já vieram em pedaços O que você fez Deixou meu trabalho mais fácil Mas você não mandou rapaz Tentou ser mais pra frente E ficou mais pra trás É a caixa de pizza Eu tô querendo mais A borda hoje otário Vai ser seus restos mortais Os meus restos mortais Os meus restos mortais Pois quem tá na minha guerra No meu corpo encontra paz Esse cara disse Que ninguém vive pra sempre Eu sei muito bem disso É isso que move a gente É isso que move nós A rima O beat A presença E a nossa voz Só que aqui Não adiantou contar com os amigos Cê vai viver pra sempre Depois da rima É pro Jacigo Nada a ver que rima véia É por isso que eu tô rimando pela plateia Mas tudo bem Não tem problema Cê só decora Aqui tem a caixa de pizza E a de Pandora Barreto Eu dei um papo diferente Eu falei que quem faz o que ama Assim vai viver pra sempre Eu conheci sua amiga Era uma grande mulher Hoje vocês rimam pela fé E eu rimo pela fé Eu sou caixa de beat Sou caixa baixa Hoje você toma um soco Na caixa toráxica Ou a caixa preta lá do avião Mas hoje a minha voz Explode essa caixa de show Explode essa caixa de show O Apolo no rebate Ele encaixa com a caixa E ele nem é um bombom Cê vai viver pra sempre Ae do pré Rimando assim Vivi pra sempre Na sombra do JP Ah, ah, ah Mental Eu sou sabota de delineado E você é o Justin Bieber Que se veste mal Mano, você não repete Toco no vídeo cassete É que os fãs do Tabin É o mesmo fã do JP Por que eu não pego mina Eu já peguei quando era estourado Hoje eu tenho uma pausa Nos trabalhos Cê tá ligado Porque eu tô casado Agora desse foi o seu pro mano Hoje eu descei pros novos MC Desce as miras pro otário pegar E ele escolheu pegar só o Liu V Essa rima eu nunca ouvi Se eu me do Liu V Porque ele ganha tinto O louco é ridículo Acho que eu ia falar que você é ridiculou Bota no curriculou Porque você não manda no caminho É que ele fala do Liu V Então pega o celular, liga pra ele e pede um beijinho Tá ligado? Não mano, mas ganha tinto Eu falei várias vezes Legal que ele ganha tinto Quando ele tem 17 Eu ganhei o tinto e eu tinha 13 Tá ligado? Você tá ligado mano, não é do Gueto Você tá falando Rebobinando, tá copiando Arriba do Barreto Ele é o clube e eu não for nem o plus Rojo, 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 Rojo Rojo, 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 Rojo E o que o meu clube é referência? Mano, você é um MC comum Eu ganhei ba título quando eu tinha 13 Desde que fez 14 você não ganha mais nenhum Rato, mas se pede, se pede Então, amigo, você sabe o horroroso? É, é que você fala do livro diferente dele É só você que mora no meu bolso Que mora no seu bolso? Eu não ganhei porque eu parei Porque veio a pandemia, tá ligado? Aí eu resolvi parar e descansei Mas aí o cara aqui tá reclamando Beleza, mano, eu voltei pro RP Como é que eu não ganhei mais nenhum título Se eu tô ganhando um agora e é em cima de você Ganhando agora, mano Sabe bem que você não é com a Mikado Olha só que cara convencido Eu tô ganhando título, atalho até a segunda fase Se eu não completar minha segunda frase Vira que eu bato na segunda fase É, você nunca teve algo na carreira Pra poder jogar como fosse base Vai pra quê? Pisa no meu microfone, tá com medo de apanha mais Mas você tá ligado, não é meu mano Que eu vou chegando agora, que aqui eu sou sagaz Você não queria fazer rima do Barreto Você tá ligado que a rima é verdadeira É porque eu tenho minha algo, confiança E o fim do campeão, cuzão, eu fiz na primeira Bate palma, faz barulho Fiquem à vontade, fiquem à pera Eu vou no apetite nesse beat Sabe mano que você vai virar réu Não adianta vir eu no caminho Hoje eu mando só copo com o céu Mas eu não me preocupo com o céu Vocês sabem que eu vivo uma beça Sabe porque eu sou favelado arrombado Sou impossível que interessa E agora eu te mato só com a improvisação E eu falei do seu Quando eu fiz o meu gosto de improvisação Mas se os PM soubessem que Deus é mulher preta É não, Santos Dumont Não ia ser o primeiro a criar um avião Cês tão me entendendo chorar É um ataque que eu dei pra trocar Então entende, cê é compreende Cê lembra, vou mandar galinha Bala pra trocar Ele veio falar de impossível Ele só grita, só tem tolação Mas esse menininho é só Rima previsível Cê tá ligado, é um vacilão Soando em grau de estilo chorão Hoje comédia, você vai pro chão Que o impossível é só questão de opinião Agora, mano, você toma um couro Até porque, mano, eu sou besouro Com poeira e soma tudo preto E o cabelo louro Tá ligado que novas ideias Na minha mente surge Cê é hiena Nós é leão e nós buge Me manda pro seu Nos talentos acima das nuvens Você tá ligado que cê não arruma nada Até porque, meu mano, você é pi-pi-pi-piada Eu tive que sair do Instagram Pra poder tocar os corações É, eu tive que fechar o YouTube Pra poder enxergar os olhos e ver visualizações É, eu tive que mudar minha vida Por isso que o Barreto hoje move multidões Você tem de mim, você é Deus dos sonhos Pra Deus, eu sou Barreto Deus das realizações Tudo bem Sabe, mano, que cê brisa Só que a sua realizão é ganhar de mim Essa cê não realiza Eu ouvi o seu verso Eu pensei, calma, pera, calma Do que adianta se abrir os olhos para você E não enxerga a alma Eu enxergo a minha alma Minha alma é o metrô e as linhas Minha alma é uma moedinha Eu sou MC Minha alma é a garra de uma folhinha Você tá entendendo? Gritando para você Você enxergou vários corpos Sem de mim Se hoje eu sonho loto Isso é culpa da areia Que cê jogou nos meus olhos Ei, você sabe muito bem Que eu faço improvisação Se eu joguei areia nos seus olhos Foi pra abrir eles e percebi a percepção Aí, presta atenção Até porque mano, sabe que esse é o meu tempo Man, sabe que o cantinho eu sei de man Olha a minha apulheta Barreto, acabou o seu tempo É pelo meu tempo Mas eu ainda sou vagabundo Tinha acabado o meu tempo Mas eu sou MC Eu ainda tenho 50 segundos É pelo meu tempo Mano, eu vou causar seu fim Em areia eu sou Aladdin Por isso que é melhor eu vejo Porque eu sou o seu gênio A lâmpada mágica Estregue e faça três desejos Você não anima Vou fazer um desejo Não repetir palavras Não mandar outros versos Não mandar outras rimas É isso que eu quero Cê tá ligado Meu mano que eu gringo Fica com os seus 30 segundos Da onde eu venho Nós realizamos em 5 Beleza, vou fazer mais três desejos Yeah, 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 yeah Meu primeiro desejo É acabar com a fome do planeta O segundo é que tenha visão Para os cegos O céu é fazer de uma igreja De mim, terceiro desejo É que o céu não realiza Só os seus vegos Entendeu? Essa é a palavra Sabe por que meu freestyle Ele é ativo? Sua realização É pra você Como que cê quer falar Que break coletivo? Ei E como você não é elegante Sabe por que eu voltei pro underground? Porque o underground Tava odiando o cante É isso que você não entende Pode ter certeza Mano, que rima você não consome Se hoje eu tô rimando no underground Me agradeça, Barreto Meus filhos estavam com fome Te matem no Você sabe muito bem Que sua rima é merda Por isso Você não foi tiro Por causa da lourinha Você se fudou Porque senão Pra ver sua queda Então cê calma Só rima é merda Por isso eu vou chegando Cê sabe que eu chego Eu embaixo do duplame Onde você tá fudida Porque você acabou de cair No topo do imparicente Tudo que eu falei Só que eu não me mando E tudo mano Pode ter certeza Que eu não tô ficando O M-Gero Até porque mano Pode ter certeza Que eu tô protegido É meu mano E honrando meu terreiro Ele fala só Que você não é maloqueiro Antes de acertar a família Eu vou te acertar primeiro Ei, 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 ei 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 Então você calma Que eu vou te engano De fato você sabe Se é a lombra Você vai me acertar primeiro Se fuder eu faço isso Quero me acertar O clone da sombra Ei, ei Eu me mentira Por isso eu vou chegando Você sabe Onde você vira meu fã É que eu vou juntando Não é a força da amizade É discurso Não junto com você Pra sair E eu me mentira Só que na batida eu não me acabo Se eu me chamo Naruto Eu sou tipo um buruto Minha rima vai fazer você tomar Dove-rapo Aê Ó meu parceiro Por isso que agora é coerente Ele parece um bantá Eu te batho De trás pra frente Nossa Fica no meu montadora Eu vou chegando O monstro Minha rima é duradoura Por isso eu vou batendo Essa rima é minha Eu sou raiz Eu sou Naruto Você é buruto Emice Mortinha Caralho Eu que sou magia Tá panguando Quem eu saiba Chegou a três vezes Eu tô rimando Mais de seis anos Só que no final Dito do mano É ver se brota Filho do demônio Assassino Que eu tenha Sou a tribuna Assassina Eu sou o que do uma rosa A nossa que se deia louca Essa me chama na boca Por isso eu vou chegando Você significa Que ela chega na batalha Ela vem vendo Você atrapalha E ela vem falando Ela vem citando o cante Olha só que engraçado Puxou essa pedeira Sabe eu sou indigente É gráfico e cheque Você quer Hoje a Levisque Você tá no tridente Ele fala de interno Tudo flipa o mano Agora é pá Só que no final Dito do mano Eu tô rimando Conte eu tenho certeza Que na zona Que eu vou imatar Fala de inferno Isso que você disse Foi esse o inferno Do cante Que é uma na rosa Esse é o inferno Da Levisque Nem só de grito Vive o homem Eu no meu caso O silêncio me alimenta O mesmo silêncio Que aparece Quando não tem a fome E os gritos em volta O silêncio que tormenta Você entende? Por isso mesmo Quando eu olho pra MC Eu vejo o próprio reflexo E eu tento colocar rimas Em cima de uma batida Sem apontar seu defeito Só fazendo verso e nexo Nem de grito Só vive o homem mano Mas eu tô na correria Eu não vivo pelo grito Eu vivo pela energia As mãos pra cima Aquela vibe Meu freestyle E uma pancha Euforia Eu vivo pelo grito Nesse momento Irmão E o silêncio É o que responde Que eu não tô bem longe De fazer o que eu quero A forma não é o suficiente Pai Eu tô na missa Como o James Bond Eu não Eu vivo por propósito É óbvio Eu não vivo só pensando em óbito Eu vivo meu mano Pensando em muito mais Do que ter uma conta Com zeros bancários Ou sei lá Só um depósito Por isso que eu me deposito Você não entendeu? O papo é reto Ele não é torto Se você vive pela vibe E a mão pra cima Se a plateia não te manda vibe Você é um homem morto Sou um homem vivo Porque minha rima Responde o que eles pedem Meu parceiro Você fala sobre seu depósito No Pix mano Ou se pá Pode ser Ted Não me importa a forma Que ele vai chegar Mas eu sei que quando A gente quer consegue Porque travando mano Trancos e barrancos Eu tô fazendo minha conta Subir só mandando rap É Ted é ursinho Hoje eu não tô carinhoso Você não entendeu? Por isso que eu retrocesso Ted é ursinho Mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio E hoje é o teu regresso Se você não entendeu Me depositei nas rimas Em cada verso Em cada estrofa Em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei Nas esquinas Não Eu não sou o Leonardo DiCaprio E você não é o urso do filme Porque eu não assisti o regresso Mano Eu sou o pequeno urso Na floresta Que atravessou ela a pé Então no meu progresso Eu tô fazendo bem diferente Eu posso até ser o Rupert E o ursinho que não é carinhoso Ursinhos carinhosos Matam porque abraço dele Mano Pode ser igual Os cinco curiosos Pode ser Igual dos cinco curiosos Pode pôr mano Rima em brasa Então você pode ser um urso Pardo mano Te garanto Você pode ser branco E pular de volta pra tua casa Eu te garanto Que agora eu tô te batendo Se você não entendeu Esse é o peso do Bang Eu tô aqui sozinho Sem ter a minha gangue É urso perto de banco Me chama de Ying Yang É tem um urso polar mesmo Tá ligado Ele tá longe na Antártida Parceria Esse é o enredo Também tem um urso pardo Mas aí eu não me confundo Com o sistema Eu sou o urso negro É bem diferente meu parceiro E essa selva é o domínio E você vê o que é A vocação A savana é diferente Na floresta Quem domina não é o leão Eu me adapto Tipo um veloce rápido Tô na pista Agora meu mano Eu faço um urso Que corrente Porque você não rima Você não pega Disciplina Outra vez já tá apanhando Num fechar se quer E gente Você é Bum Bepeu Fora Bequeu Mato essa grima Sabe que você vai apanhar Já que eu tô na pista Hoje a pista tá soldada Pintei no acelerador Tô pronto pra tudo Tá passando Então você pega Você não agrega Esse MC Já vai perder Pra sua subverba Mas eu não vou perder Porque eu sou mais tristadeiro Não perco Filho pródigo Eu sou sangue do cordeiro Sangue do cordeiro Mas eu minto Se é sangue do cordeiro Hoje eu te classifico Você é dinossauro Eu vou te falar Eu sou Indiana Jones Eu vim para de matar Cê entende? Tu corre Eu tô de boa pega E hoje eu te assalto Com a casa da moeda Se você é dinossauro Faça improvisação Com meu flow de meteoro Eu vim causar sua extinção Aí Então pega minha parada Cê tá ligado Mano Agora que fala nada Você é meu lance Raptor Sem informação Com alta velocidade Mas nenhuma direção É Realmente Tem nenhuma direção Eu te ensino o caminho Eu boto as migalhas no chão E desde pequenininho Eu fui inspiração Eu mostrei seu caminho Fazendo improvisação E eu tô foco Pronto é meu direito de ataque Hoje eu mato o Breno Estou mando uma brama Mas eu sou o Bama Como um baraque Como um presidente Pensa o posto frente Mas agora sabe mano Eu serei eleito Já que pra fazer rima Mas não fosse direito Então pode chegar esse beat A resposta no meu peito Pois estou pronto Mano Você sabe na final Eu mato uma tartaruga ninja Só que tubarão é o que zame Então pode avisar a aldeia Que não existe katana Que me atinja Porque eu estou preparado A cabeça aos pés Você é preguês Por isso eu mate mais uma vez Porque a minha armadura é forte Igual assim onde acede o safe Só que seu verso é momentâneo Tipo um miojo Seu pistalha é instantâneo Quem tem katana é o leão Não é o doni Só que agora katana Eu tô seu crânio Você tá ligado seu Vai ser instantâneo Sabe que eu já rimo Agora eu causo seu fim Só te sanção Eu vou rimar Vou tubar Vou rimar Vou tubar Vou rimar Igual rima sim Nada a ver Vai preta Você já tá ligado meu mano Que agora aqui Eu matei esse arrombado Que esse óculos Parece Steve Pizza Só de quadrado É realmente mano Pode pá Ele foi um cara verdadeiro Ele tá rimando igual o pumbarão Agora pra imitar A foto é ganhar o Brasil inteiro Porque até agora Você não viu a bola Então Você falou que vai quebrar meu crânio É a diferença de MC Que é temporal Pra MC que vive De um corte momentâneo Eu não vivo de um corte momentâneo Sem maldade camarada Você é escroto Isso a geração Me resumir em Tik Tok Eu não ligo pra um corte Eu vou lá e faço outro Tá ligado cuzão Que rimando agora Com o Breno Você toma um couro Ou na verdade do couro Você toma um couro Já que agora eu fiz transporte Então chamei aqui de souro Chama de zoro Chama de zoro Pena que aqui Se fica no passado Você tá estacionado Nesse caso Você não é zoro É zorro Puta de um MC Se mascarado Só me mano que eu sou ligeiro E não adianta Acostumar tudo o tempo inteiro Ele falou que hoje vai fazer Mais um corte Combina com o fato De que sou um barbeiro É a dima elevada ao fim Até porque é improvisada assim Tipo o Zoro Sou espadachim Mas você morreu Com a minha espada assim Não tá ligado cuzão Você é um arrombado de lado Faço um berçado quebrado É o tubarão Vocês acham que é improvisação Mas ele é decorado de fato Acabe a sua aproximação Fala acabe a sua inclinação Eu morri pra sua espada assim Eu morri pra sua rima não Não Mano Você não é campeão Você tá ligado Mano Me topou de pau Pra mim Você é o reserva Você quer se titular Será o que multisilábico É você que me ensinar Não, não Eu não quero te ensinar Só que cama é camarada Que agora eu não puxilo Na verdade Cada um tem um Seu próprio estilo Por isso que o meu estilo Eu tenho estilo Só que tá suave Camarada Que eu vou rimando Você já tá ligado Que você é baba ovo Acho que na verdade Eu comprei a rima E a espada Já que do pescoço Eu tirei um corte novo Paro pra pensar No que falar Sou MC Porque quando me chamar Geral para pra assistir Mas sabe a diferença Entre o coração E o JP Porque esse mano Nunca para de bater Nunca para de bater Eu venho aqui Somente pra aprender E a diferença Eu não vou diferenciar Entre eu e o coração Os dois vai bompear Vai bompear Mas eu tô jogando Igual bambino Eu vim pra aprender É muito longe Da grade de ensino Mas uma coisa é tão escolar Que não é reconhecimento Que é extracurricular Extracurricular E a minha rima Não é de vestibular Você entendeu Que eu tô nessa cultura Ela não tá no vestibular A minha arte tá na rua Sua arte tá na rua E ela tá bem A minha arte tá na rua E ela tá aqui também Não é curricular Eu corri por lá E vou além Eu posso correr por lá Mas nunca corro de ninguém Eu não corro de ninguém Eu mando bem Eu só corro Se eu vejo Guarda lá no trem Não é vestibular Seu verso Não é ridículo Não é vestibular Mas o rap Tá no currículo O rap tá no currículo E também O rap tá no currículo Até se eu não tivesse uma vez Eu posso correr De segurança lá do trem Mas explica Porque minhas rimas Tá lá na prova do ENEM Porque você é professor Daquelas pessoas Que tá entendendo o seu ator Você entende que tudo É um ponto de vista E é a prova Que a gente é referência Como artista Pela vitória Dos meus amigos Sempre dois Realmente eu já sou o Blade Várias vão pirar no pescoço Mas isso não vai ser o fato Não você sabe Que eu vou te bater No play Eu vou fazer com você O que o Bande Fez com o JP O que ele fez No topo é nego Sabe que agora Quem tá rimando São logo uns manos de preto Tá ligado? Esse aí de desespero Bota ele nos cara Ai nego Ai nego Não já tô no caminhão Nego Manda Rima Quaseu Nego Tá ligado Tô de Albreque Porque eu tô na sua frente Sabe por que Eu já tô de Albreque A morte virou É morte literalmente É morte literalmente Não é verdade Meu parceiro Você tá me carquinho Com o pólio É verdade tudo aquilo Que eu tô fazendo É pra ele levar meu sonho Louco Mariano todo o sol E vocês sabem Que fico equipe Não tem como vocês ganharem de nós Porque os pretos Não vem pra ser vice Não tem como vocês ganharem de nós Eu voto no trigo Deuro Deu 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 Hoje eu tô na arena Ele perguntou o que eu ganhei sem ele, nego Eu te respondo agora, nas ruas ganhei respeito Ganhei Ragnarok, o estadual com todo respeito Ou você é hater, ou é fã incubado do mesmo jeito Do mesmo jeito, no entanto que eu tô nessa biga Ele falou que eu ganhei no punch, mas isso é me causou fadiga Aprende, e agora eu tô pronto pra briga O Otário tava apresentando, e esse merda nem tá nessa liga Ele não tá rimando na liga, tem que ir apresentar Por isso que é um chacota Tem que ver o neguinho de barulho rimando lá como se fosse sabota Ele apresenta não rima, senta na cadeira e anota E ainda tem que engolir o ego falando mais uma jota E ainda demorou, eu tô ligado que eu nasci para a guerra, mas eu trago a paz Você tá vestido o time de basquete, mas sou eu que faço esses pontos finais Fala pra mim agora, se eu não mato os inimigos da minha frente Vai sair um extra no jornal, antes de um degado de matos Power Rangers O cachorro vai ser diferente, colores no mano vai ser só do sangue O vermelho vai ser do primeiro pico quando escorrer aqui no banque-banque Mas eu sei que isso vai ser só uma rima Nunca sentarem no banco dos réus Pois após escorrer o vermelho sangue, eu olharei para o ajo dos céus Com certeza não é meu mano, por isso que agora eu já sigo feliz É que eu sou favela, prefiro sentar no banco dos réus do que ao lado dos juízes Você tá ligado, moleque, é por isso meu mano que eu sigo suspeito O jacaré que eu conheço e a vida, eu sou eu o meu melhor que se porta no peito É meu parceiro, eu não sei que é mais do que você Vim aqui e avante, me dedicar já deu o seu tempo Chicago, Altem, meu lado do Portland Me dedicar é diferente, meu parceiro Eu não tô enterrando ali no basquete Mas eu tô pequeno, tento oculto, matando, enterrando corpos na internet Ele falou sobre basquete pra botar pontos finais JP é igualmente, toco nos pontos e pés Eu é o lado dos juízes Eu vou sentar na frente, olhar no fundo do olho dele E provar que sou inocente Será que nós é com a Ranger? Beleza bacana Show que nós ganhou todas as batalhas que partimos uma semana Então por isso eu te digo, sabe que eu tô a todo momento A prova viva de que ninguém para, o Megazord em movimento Nós é o Megazord, quando eu tô na noite Eu me sinto no Cabela Vive, eu sou DKN Lorde É por isso que eu vim desabar, sabe que você não vai aguentar Esse mano aqui é o Lod Farquah Lod Farquah, Lod Farquah, Lod Farquah Eu acho melhor você parar de bater nos inimigos Senão eles vão em faz tarde Então um ataque, piripaque É por isso que não aguento um pac Ah não, eu não quero ser esse mano não, pô Eu sou Tupac Como Martin Luther King Eu tenho um sonho E fazer isso em cima do palco é meu patrimônio Ou seja, a sua vida sai curta No fim das contas é um espetáculo É churrasco de tartaruga Pode ser o seu patrimônio Na improvisada Veio de patrimônio público com a mente privada Aí você tá entendendo? Você fica em alerta Então vem com a mente privada Que hoje eu tô pra falar merda Então fala merda Já que essa é a parada Você falou sua voz, então sua rima é defravada Até porque eles não tem rima Um milhão de patrimônio de rap Porra, meu nome é Betina Seu nome é Betina Vai pro SEDEX Uns é Martin Luther King Outros Malcom X Então Martin demorou Eu tomei o trono do ódio Porque o amor não funcionou O amor tá do seu lado, que viagem Eu sou o filho casando com a tempestade Ou seja, você quer ser a privada? Não entendeu que eu sou super choque Você aguenta minha descreca? Mas você vai perder Sua cara é quebrada Falou até se eu aguento a descarga É tempestade dentro de um copo de água Eu vim fazer Foi dilúvio na tampa de uma garrafa Mas tá de caô O JP falou que o amor não funcionou Então pelo vício não fez direito Barreto, eu acho que você não fez seu trabalho bem feito Fez o trabalho bem feito Rima de 3, 2, 1 Ele fez o trabalho bem feito por toda a cidade Mas eu não sou Barreto Eu sei a personalidade A fama é a personalidade Ragnar e Ivar Não funcionam no amor Porque eu sou movido a raiva Prado E aí Pelo menos de seis Eu sempre na frente dessa corrida maluca Não importa se eu subo do polvo Eu mato de assalto Eu tô usando a cuca Você sabe que eu tô naquele spick Eu podeia ficar louca louca Você é luca? Eu sou luca Bodrique Jogando pra ser o melhor do mundo Brincando com você Porque eu não vou ser o segundo Mas clique em sua camisa É do Inter de Milão Eu sou o Milan Não jogo no San Siro, eu matei a Sonserina O meu chapéu seletor, por isso que eu perdi nesse feitiço Mas sabe por que você tá fudido? Você foi sorteado comigo, acho que ele não é seu amigo Porque ele enfrentou hoje a sua morte Quebrei o espelho, são sete anos de sorte Porque eu não acredito em azar nem sorte Eu acredito muito mais no poder desses holoportes Que tão me olhando, me assistindo Eu sei que você agora pode tá resistindo No fim das contas, tudo que eu tenho é improviso E depois desse pouco você sai daqui desistindo Não existindo, não existindo Porque aqui é sujeito homem e hoje eu mato esse menino Então rapaziada, foram exatamente 33 minutos A gente reagiu aqui, 33 minutos Agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 ABC Estudo de VTV de novo aqui no canal Irmão Sul HD É isso né rapaziadinha Valeu, tamo junto, é nóis Falou É isso né rapaziada Tchau Tchau Tchau